Música Alguém me falou E você me agradou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que logo tem que estar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão O amor Para o meu coração Alguém me falou E você me agradou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Eu preciso partir Eu preciso partir Eu preciso partir Eu preciso partir Esta solidão Do amor Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração Eu preciso partir Eu preciso partir